Olá gente, aqui em Tijuca, centro da cidade, aproveita e vem me visitar Caíto Mostra de Coração, com toda a linha de Planejados. Bom, veja só a ousadia das pessoas. Um casal foi flagrado entrando numa mercearia e roubando chocolates. Estas imagens que vocês acompanham aí mostram o exato momento que este casal entrou no estabelecimento e o homem colocou chocolates na bolsa da mulher. Este fato ocorreu na região central de Tijucas. As câmeras de segurança gravaram todos os momentos que este casal permaneceu ali no estabelecimento. O que mais chama atenção é que eles não compraram nada e acabaram fugindo, levando toda essa mercadoria. Este fato ocorreu durante a manhã e os proprietários da mercearia só perceberam o furto no período da tarde. O casal estava num Volkswagen Gol e acabou fugindo do local sem deixar pistas. A polícia militar não foi acionada, já que os proprietários resolveram não registrar o boletim de ocorrência.